Fala Hunter Sanguinário, sejam todos bem-vindos ao meu canal Kirakman E galera, o vídeo de hoje é bastante diferente no canal Um vídeo que na verdade é um vídeo imprevisível Porque eu não tinha pensado em fazer essa aquisição E era uma aquisição que eu queria há bastante tempo Mas é muito complicado você conseguir esse tipo de produto aqui no Brasil Por preço, por locomoção E disponibilidade é uma edição de colecionador, galera Uma versão de colecionador de Monster Hunter World Iceborne Minha esposa vai dar um close aí Olha que linda aqui atrás a Velcana, Velvel E galera, eu vou fazer esse unboxing aqui com vocês, tá? Eu abri, tá? Mas eu não abri os itens de dentro Eu só abri pra ver se realmente estava todo o conteúdo de fato aqui dentro, tá? E eu tô fazendo aqui num cenário um pouco improvisado, tá? Aqui tá minha versão de colecionador Aqui tá o meu Hunterzinho Aqui tá toda a minha coleção de Monster Hunter Tem algumas coisinhas aqui também de Monster Hunter que eu coloquei Meu quadro ali Eu tenho mais coisas de Monster Hunter, só que não vai dar pra mostrar todas elas aqui pra vocês Então vamos lá pro unboxing? Então, bora! Primeiramente, vou cortar aqui a bagaceira Com bastante cuidado porque foi bastante difícil de encontrar essa belezura, tá galera? Pronto Abrindo aqui, galera, a gente já tem aqui na parte de cima O nosso CD, tá? É o CDzinho do Monster Hunter Aqui, Monster Hunter World Iceborne Só que é na versão de colecionador Dá pra ver? Foca aí, meu amor Quando você abre, a parte de trás Forma aquele quadro que eu tenho ali atrás Do Nerd Gigante com a Velcana E aqui na parte de dentro Temos o CD A versão Deluxe Óbvio, né? Que é a versão de colecionador E A Celiana Bem bonitona aí pra gente E é todo naquele material É tipo um aço Não sei É bem bonito, tá galera? Essa aqui é o CDzinho Escrita aqui Monster Hunter World Iceborne Conseguiu focar, meu amor? Conseguiu? Beleza Tá filmando, né? Beleza, galera Agora aqui temos Um CDzinho aqui dentro Na segunda parte Tá vendo? Vou tirar ele aqui de dentro Também tá lacrado, tá galera? Deixa eu Deslacrar aqui com vocês Meu amor, pega aqui de perto, por favor Aqui ó, galera Tô tirando o plasticuzinho Tô tirando o cozinho do plástico aqui Ó, que gostoso, galera Ihihihi Ó o plasticuzinho E temos aqui A Soundtrack Original De Monster Hunter World Iceborne Special Soundtrack Tá? Aqui temos um cardzinho Falando todos os nomes das músicas Olha que legal E temos o CDzinho aqui também Com o símbolozinho De Monster Hunter World Iceborne Da hora, né? Então, vamos lá Vamos seguir o fluxo Da unboxing Então, temos dois CDs agora O CD do jogo E o CD Da Soundtrack Temos também Na segunda parte Aqui Uma placa Que na verdade É um Um quadro Eles falam que é uma placa Mas é um quadrinho Que você pode colocar Ó Metal Plate É uma placa de metal Que você pode colocar Na sua parede É bem pesadinho, tá? É como se fosse uma placa Do YouTube Como a gente vai ganhar um dia Né, meu amor? Sem inscritos Aí vem aqui, ó Com as informações Pra poder colocar a placa Vem com essas duas Pecinhas de acrílico Pra você colocar Uma na frente Outra atrás E Vem com um ganchinho Bem bonitinho Tá vendo? Tá focando? Ganchinho E também os parafusos Os parafusos, galera Pra poder colocar Na placa de Metal Olha que gostoso Papai Uhuhuhu Essa é a Velcana Uma placa de aço, tá? Ela é em alto relevo Tá bom? Toda em alto relevozinho Tem o Hunter E a nossa amiga Velvel Se estiver dando reflexo Eu boto mais pra cá Deu? Focou? Beleza, galera Ó Ó o barulhinho Top, né? Beleza Terceira coisa Deixa eu colocando No ladinho aqui As coisas Porque depois eu vou Colocar tudo aqui em casa Pra poder decorar Minha mulher Já deve estar Embucetada comigo Porque minha casa Parece um Museu de Monster Hunter E agora, galera Tem uma parada aqui Muito foda, velho Meu Deus, cara Isso é lindo Monster Hunter World Iceborne Art Book Monsters Esse é o livro, né? De desenhos De drawings, né? De Monster Hunter World Iceborne E tal Officiality Pega aqui, meu amor Eu abrindo aqui Beleza Beleza Olha que delícia Ó Eita bagaceira, velho Olha que coisa linda, mano Ó Vou folheando aqui Vou folheando aqui com vocês Tá na frente da luz Vou botar meio aqui Olha que delícia Monster Hunter World Iceborne Special Draw E aí tem todos os desenhos Eu não vou passar todos os desenhos Porque pode ser que a Capcom veja esse vídeo Pode ser E xarope por eu estar mostrando conteúdo demais Então Vou pular aqui Algumas páginas Nargacuga É mais mesmo os desenhos Mostrando as espadas Armadura Alfa e beta Feminina Masculina As partes dos monstros Explicando algumas coisas mesmo Viu? Mostrando alguns personagens também Como a Capitã da Treceira Frota Alguns NPCs O chefe aqui Miauscular Tá bom, galera? E esse é o nosso livro Ele é um livrinho bem fininho Então Mas ele é todo em alto relevo Toda essa parte aqui, tá? Em alto relevo Cara, a coisa mais linda Tem um outro livro também Que é uma versão mais completa De Monster Hunter World mesmo, tá? Que ele é bem grossão Que também depois eu vou comprar Porque agora eu vou continuar A minha coleção de Monster Hunter World Só que na parte dos Dos livrinhos E agora O não menos importante Esperado Action Action figure não, né? Porque action figure São figures que se movem Essa daqui é apenas uma figure Da Velcana, tá? Aí vem toda a caixinha dela aqui Escrito Velcana Bem bonitinho Monster Hunter World Iceborne Aqui atrás Algumas instruções mesmo Falando algumas coisinhas Do que ela é feito O material E eu vou abrir com vocês Pega aqui, meu amor De pertinho Por favor Ó, vel, 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 vel Aqui pelas laterais também Aqui na outra lateral Isso A Agni está aqui tentando me ajudar A fazer unboxings Né, filha? Né, filha? Pai, eu tô aqui E agora eu vou Desbrecar aqui A velcana Eee, bichona boa Galera, essa é a nossa amiga Velcana Olha Quase do tamanho da minha gata Filha, fica aqui do lado da Velcaninha Fica Olha Coisa linda Olha Filha Que lindo, pai O senhor trouxe pra nós Vou dar um 360 aqui Tá focando, meu amor? Foca bem nos detalhes dela Da asa A pintura, tá, galera? É uma pintura manual Então não é uma pintura feita grosseiramente por máquina e tal Então vocês podem ver os detalhes de tudo Da asa Tem o degradê da asa aqui Até o olho dela Olha o rabo, filma aqui Filmes cristais aqui debaixo de gelo Olha que lindo, galera Até o olho dela Tem o pinguinho lá dentro Então é uma coisa extremamente bem feita, tá, gente? Deixa eu ver se aqui embaixo tem escrito alguma coisa É, aqui embaixo tem escrito só Direitos reservados Todos os direitos reservados da Capcom Normal Então é isso, galera Meu unboxing Tá De Da versão de colecionador E eu tô com o meu pélico aqui do lado Que é a Lunastra Tchau, pessoal Deixa o like Compartilha Ai, ai Compartilha meu canal Vocês que acompanham aqui o canal Pelas lives Vocês já conhecem a Agnes Lunastra Que eu coloquei Agnes Por causa da mãe dela Que quis Agnes E Lunastra Em homenagem aí A nossa Monstrenga Lunastra do jogo Então é isso, pessoal É O vídeo de hoje Um vídeozinho mesmo de unboxing De toda essa versão De colecionador, tá? Que eu vou colocar aqui Pra poder fazer a Thumbnail Meu amor Vou colocar aqui Pra poder fazer a Thumbnail A placa também E é isso, né? Tem mais coisa É isso Amor Coisa aqui Foca bem de perto Pra poder fazer a Thumbnail Vou fechar aqui Galera Vou botar meu bonequinho aqui em cima Que eu amo Do Hunter E Foca bem de pertinho Amor Tudo aqui Pra poder fazer a Thumbnail E é isso, galera Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha o canal Vamos chegar a Mil Hunters Lembrando que Quando chegarmos a Mil Hunters Eu vou só achar uma blusa de Monster Hunter Pra quem ganhar E é isso, galera Tamo junto Comentem aí se vocês gostaram Desse formato do vídeo, tá? E vamos lá matar fatales Valeu Tamo junto Um beijo no cu de vocês É nóis